Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Mendes e hoje nós vamos conversar sobre a Ford Maverick 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Ford Maverick 2024 chega na versão Lariat a combustão e híbrida e pode ser comprada nas cores prata-orvalho, azul-atlas, branco-itaúnas, cinza-torres, preto-astúrias, branco-ártico, cinza, cinza-dolver, ou vermelho-aurora. A Ford Maverick 2024 chega com duas motorizações, uma a combustão e outra híbrida. Esta versão a combustão tem um motor 2.0. É um turbo compressor de 4 cilindros com 253 cv de potência e 38,7 kgfm de torque. Faz, em média, 8,8 km por litro na cidade e 11,1 na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 7,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. Já a versão híbrida chega com motor 2.5 aspirado de 4 cilindros com 165 cv de potência e 21,4 kgfm de torque. Funciona combinado com motor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm de torque. Potência combinada de 194 cv tem uma bateria de 1,1 kWh e o torque combinado é de 28,5. Transmissão de uma marcha. Faz, em média, 15,7 km por litro na cidade e 13,6 na estrada. Tem uma autonomia de 895 km, acelera de 0 a 100 em 8,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. As medidas da Ford Maverick 2024 são Comprimento 5,7 m, entre-eixos 3,7 m, largura 1,84 m, altura 1,73 m, tem um tanque de combustível para 67 litros E a capacidade da caçamba é para 943 litros, carga útil 617 kg, altura do solo 218 mm, vem com freio a disco nas 4 rodas, rodas de 17 polegadas. Transmissão automática de 8 velocidades, direção elétrica. Principais itens de série E da Ford Maverick 2024 versão Lariat são Engate para reboque com conector de 4 pinos, farói dianteiro em LED, gancho de reboque dianteiro, backlight, protetor de caçamba, retrovisor externo com ajuste elétrico, retrovisor externo com luz indicadora de direção, seta nos retrovisores, tração integral, ajuste de altura e profundidade do volante, Banco do motorista e passageiro com bolso, rede, porta, revista, banco do motorista com ajuste elétrico em 8 posições, banco do passageiro com ajuste manual em 6 posições, banco revestimento prêmio, compartimento extra sob o banco traseiro, console central com porta-objetos e descansa braço integrado, iluminação interna ambiente, luz de leitura, Para-brisa acústico, para-sol com espelho e luz de cortesia motorista e passageiro, tapetes de borracha, volante com revestimento em couro, 3 alças de segurança dianteiro e traseira, 7 airbags, alarme de segurança com imobilizador, alarme perimétrico, alerta de colisão frontal, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestre e ciclista, Assistente de partida em rampa, cinto de segurança dianteiro com ajuste de altura e pré-tensionadores, cinto de segurança traseiro laterais e central de 3 pontos, controle automático de descida, controle eletrônico de tração de estabilidade, Farol alto automático, freio automático após impacto, freios ABS com EBD, ISOFIX, luz de condução de una DTRL, protetor de cárter, sensor de monitoramento de pressão de pneus, Sistema de assistente de frenagem, travamento elétrico da caçamba, travamento elétrico das portas, alerta de acionamento do alarme no celular, alerta de funcionamento do veículo, Partida remota agendada, partida remota com acionamento do ar-condicionado, sistema de localização do veículo no celular, Estato remoto do veículo, travamento e destravamento remoto do veículo, 5 modos de condução, abertura da porta por código sem chave, Ar-condicionado automático digital de duas zonas, câmera de ré, chave com sensor de presença, Freio de mão eletrônico, função auto-holding, painel de instrumento analógico com visor TFT de 6,5 polegadas colorido, Piloto automático, seletor de marchas rotativo, tomada de 12 volts, vidro da caçamba deslizante elétrico, Vidro elétrico com abertura e fechamento com um toque dianteiro e traseiro, 6 alto-falantes Bluetooth, comandos de áudio no volante, compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay, entrada USB tipo A e tipo C, rádio AM e FM e central multimídia com tela multifuncional touchscreen de 8 polegadas. A Ford Maverick 2024 versão a combustão sai a partir de R$ 227.200, Já a versão híbrida sai a partir de R$ 237.200, Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito da Ford Maverick 2024, a sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Ford, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!